Então esta próxima música é do nosso novo álbum, saiu sempre aí em novembro, chama-se Partimos a Pedra Fala de perseverança, fala de irmos atrás das coisas que queremos, fala de não insistir, fala de partir pedra Partimos a Pedra, abrimos caminho, rasgamos maladas, esquecemos o trigo Corremos na selva, do sol no deserto, escudo a sombra, ficando mais perto Quem for, quer, vai atrás, quer irmos perto, vai atrás E se o vento é de porra, não se desvaz da ver, é chido de voar, é citando a ligação E se o vento é de porra, não se desvaz da ver, é chido de voar, é citando a ligação E se o vento é de porra, não se desvaz da ver, é chido de voar, 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 é ch Temos a terra, abrimos caminho, rasgamos montar, mas nunca só se ver com o desfão. E se o vento empurrar nossas velas de alto, deixe-nos levar a cenário e ação. E se o vento empurrar nossas velas de alto, deixe-nos levar a cenário e ação. A grandeza, abrimos caminho, rasgamos uma velas de alto, deixe-nos levar a cenário e ação. A grandeza, abrimos uma velas de alto, deixe-nos levar a cenário e ação. A grandeza, abrimos uma velas de alto, deixe-nos levar a cenário e ação. E se o medo nos ferir, vem para longe a razão. Aprendemos a seguir, acertando a migração. Ah, acertando a migração.